Trata-se da Araponga da Amazônia, Procneasalbus, espécie comum em Roraima e no Pará, cujo canto pode atingir 125 dB, um pouco menos que uma turbina de avião a jato, que chega a 140 dB, mas mais do que um show de rock, até 120 dB, cera elétrica, 110 dB, furadeira, 100 dB, e rua com tráfego intenso, 85 dB. A descoberta foi feita pelos pesquisadores Mário Kuaft, do Departamento de Biodiversidade, Cúbio, e Coleções Zoológicas Aves, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, IMPA, e Jeff Podos, professor de Biologia da Universidade de Massachusetts e autor principal do artigo, publicado hoje, 21 de 10, na revista científica Current Biology. O trabalho que levou ao achado começou em 2017, quando Kuaft coletou, na Serra do Apiau, de metros de altitude, no município de Mukajaí, em Roraima, um exemplar da Araponga da Amazônia para estudos. Queríamos ter um exemplar dessa Araponga, para estudar as características especiais da espécie, explica Kuaft. Desde aquela pelanca que ela tem pendurada no bico, que é muito doido, até as estruturas internas, algumas delas relacionadas à produção de sons. Eu esperava encontrar uma seringe, que é a caixa vocal e parte do aparelho respiratório, excepcional, bem desenvolvida, mas não imaginava que ela teria uma musculatura abdominal tão extraordinária. Ele conta que, enquanto dissecava o espécime coletado, notou que os músculos abdominais, que em aves são geralmente muito finos, da espessura de uma folha de papel e que só servem para segurar os intestinos, eram muito espessos. O bicho é tanquinho, brinca Kuaft. A Araponga da Amazônia tem abdominais de queimalha, ondulados, bem visíveis, com quase um centímetro de espessura. Isso me impressionou. Ficou evidente que, junto com a seringe, também diferenciada nessa espécie, é uma adaptação para produzir um som muito alto e forte, sem explodir a barriga. Depois de constatar isso, ele procurou seu colega e amigo Podos, que é especialista em bioacústica e dedica sua carreira a estudar as adaptações das aves para produzir sons diferentes e como a estrutura influencia o canto que o animal pode fazer. Eu sabia que ele iria se interessar, conta Kuaft. Mandei para ele fotos da musculatura da Araponga da Amazônia, dizendo que esse pássaro era incrível. Ele se empolgou e então elaboramos um projeto em conjunto, financiado pelo Impaifobrig Foundation, que tornou possível a vinda dele ao Brasil e que subsemos a cera de novo agora no início deste ano, especificamente para entender melhor o som da espécie. Podos conta que recebeu uma mensagem do colega brasileiro perguntando se a musculatura abdominal da Araponga da Amazônia seria uma adaptação para cantar mais alto. Respondi que deveria ter algo já conhecido e publicado a respeito, diz o pesquisador americano. Pesquisamos então na literatura e descobrimos que não havia nenhum estudo sobre o volume do canto da espécie. É difícil de acreditar, porque muita gente sabia que essa ave poderia ter o som mais alto do mundo. Mas antes de nós, ninguém havia conseguimos chegar ao lugar onde ela habita e gravá-lo e fazer uma boa medida dele. Falamos na hora, nós temos que fazer isso. Assim, na expedição do início deste ano, equipados com um decibelímetro, equipamento usados para medir o volume, ou amplitude, de sons, eles registraram o quão alto a Araponga da Amazônia canta. Descobrimos que o volume médio emitido pela espécie é de 117 dB, com um pico de 125 decibéis, com tápodos. Segundo ele, é muito difícil fazer comparações entre volumes de sons de diferentes emissores, porque a medida depende de vários fatores, como a distância da fonte, por exemplo. Só é possível comparar com o berro de alguns animais, que foram medidos por outros biólogos usando a mesma metodologia e calibração que empregamos, explica. É o caso do bisão americano, Bison-Bison, que chega a 107 dB, e do bugio, aluata guariba, que atinge 104 dB. Portanto, o canto da Araponga da Amazônia é mais alto do que o desses mamíferos, o que é incrível, porque ela é muito menor. Ele também é musical, então, se eu tivesse que fazer uma comparação, diria que tem mais ou menos o volume dos sons mais altos de um trombone ou de um trompete. Além disso, queremos saber como é mesmo a produção desse som, quais as adaptações, as estruturas, que tornam possível sua emissão e, talvez, mais interessante ainda, descobrir como o volume não danifica a audição nem do macho que canta e nem da fêmea que ouve bem de perto. Também pode ter alguma aplicação prática no futuro, como o desenvolvimento de equipamentos para a proteção da nossa audição.